Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas, esse é o Atletas no Ar, um programa da rede Boas Novas em parceria com os atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques e estou aqui com você mais um dia para a gente conversar sobre tudo o que tem acontecido no universo dos esportes. Aqui ao meu lado, sempre ele, o comentarista das multidões, Jorge Marques Júnior. Mais um prazer, mais uma vez um prazer, Fábio, estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo. Já começo sempre lembrando para você mandar um e-mail para a gente falando do seu esporte favorito, falando da missão que sua igreja faz evangelizando através do esporte. Escreve lá para a gente, atletasnoar, arroba boasnovas.tv, manda um e-mail para a gente. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org, lá você tem mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo. E também você vai ver lá informações sobre o 31º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo, que vai acontecer no final desse ano, de 10 a 13 de dezembro, lá em Campinas, em São Paulo. Com o título Vencendo em Meio às Derrotas, esse vai ser o tema do 31º Congresso dos Atletas de Cristo. Entra lá, mais informações sobre as inscrições, você pode ver lá para você poder se inscrever e participar desse congresso maravilhoso que vai acontecer em dezembro. É isso aí, eu espero que você possa estar lá e vai ser bom demais. No finalzinho do prêmio de ontem, Jorge Max, a gente ficou devendo a tabela do campeonato como ficou, para a gente conferir mais ou menos como é que está a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai dar uma olhadinha nela agora. Tá lá, Cruzeiro permanece líder depois da vitória, sobre o Vitória, 59 pontos. São Paulo com 52, Atlético Mineiro Internacional, os dois, tem 50 pontos, fechando o G4. Corinthians tem 49, Grêmio 47, Santos 45, Fluminense 45. Goiás tem 38, Atlético Paranense venceu, Flamengo está com 37, mesma pontuação do Rubro Negro do Rio de Janeiro, essa é a primeira página do campeonato. O Esporte vem em seguida com 37, Patuco Botafogo, Ana Figueirense, grande goleada 35, Palmeiras e Chapecoense tem 34, Vitória tem 31. Botafogo dentro da zona com 30, mesma pontuação do Bahia e do Criciúma, todo mundo ali bem juntinho. Coritiba é o Lanterna com 29 pontos, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Complicadíssimo o Campeonato, Jorge Martins. É verdade, até o oitavo lugar ali que é o Fluminense com 37, com 45 pontos, a gente tem ali, dali para cima o pessoal que ainda pode brigar pelo G4. Dali para baixo é um pessoal que, de repente, alguns, Goiás, Flamengo e tal, se ganharem umas duas, três partidas, ficam mais tranquilos, mas que ainda tem que ficar de olho aberto. E passou dali, 34, vai chegando perto, dali para baixo, acho que do Figueirense para baixo, todo mundo muito embolado, vai brigar até o final para não cair. Bom, hoje, como toda terça-feira, é dia do nosso quadro, o atleta por ele mesmo. Você confiou na semana passada a primeira parte da história do Varley Alves, lá, lutou lá no TUF, campeão do TUF 3, e a gente vai conferir a segunda parte hoje. Então, meu nome é o Varley Alves, eu tenho 23 anos, sou atleta do UFC, mas assim, nem tudo depende de Deus, Deus deixa a gente fazer a nossa parte. Porque ele não vai botar comida na tua boca, ele vai fazer sem goleiro. Ele vai, você vai regar, você vai plantar, você vai regar, mas quem vai dar o crescimento vai ser Deus. O que eu faço é plantar e regar. Porque eu planto, quando eu decidi botar a minha vida aqui dentro desse tatame, aqui dentro dessa academia, e suar, e sangrar todo dia, e chorar. E muitas das vezes abdicar de tudo que eu gosto de comer por causa da dieta, pra poder bater o peso, e fazer tudo. E quem dá o crescimento, quem traz as vitórias é Deus, eu faço a minha parte. O TUF, pra mim, foi exatamente isso. Mas assim, cara, eu, uma coisa que eu sempre tive na cabeça, que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, sabe? Se a gente não vê os milagres, se a gente não vê o mar vermelho se abrir, se a gente não vê as obras que ele faz hoje, é porque a gente não se santificou e não buscou tanto quanto o povo de antigamente buscava, sabe? Jesus, ele veio, ele morreu pela gente, pra nos dar livre acesso ao Pai, ele falou que nós faríamos coisas maiores e melhores do que ele fez. A gente não tem feito nada do que ele falou que a gente ia fazer, sabe? Ah, o meu maior desejo é mais glorificar o nome do Senhor. Deus me separou pra falar pra galera que tá me ouvindo. Porque talvez se eu não fosse campeão do TUF, eu não estaria aqui falando. Talvez se eu não fosse, um dia quando eu tiver o cinturão, talvez quando eu falar as pessoas vão ouvir, mas se eu não tiver o cinturão, talvez ninguém me ouviria. Eu não faço isso pra minha vontade. Eu faço pra acordar a galera, todo mundo quer um avivamento que não vai vir enquanto a gente não se santificar, cara. Jesus não pode botar vinho novo em um alde velho. Ele não pode fazer isso. Sabe, o TUF é isso pra mim, é meu ministério, é minha vida, bro. Eu entrei lá, todo mundo falando que eu não ia ganhar, ninguém acreditando em mim, mas Deus falou, não, cara, eu tô contigo, eu fecho contigo, vambora. Aí eu falei assim, é, tu fecha? Então vambora, então, tá comigo, então, tamo junto, tamo fechado. Eu fui lá e fiz o que tinha que fazer, ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Eu nunca lutei tão bem quanto eu lutei no TUF. Eu nunca me apresentei de uma forma que eu me apresentei assim, cara. Se Deus não fizer isso, brother, quem vai fazer? A gente precisa parar de buscar os nossos interesses, a gente precisa começar a buscar aquilo que Deus tem pra nossa vida. Não só palavras não, galera, atitude. Atitude. Vamos votar com consciência. O voto é um poder que Deus deu pra gente. Vamos fazer as coisas certas. Vamos santificar de verdade. Até quando o crente vai ser descredibilizado, bro? Até quando o crente vai ser zombado, por não ter uma conduta cristã, de fato? Até quando, gente, os líderes vão aparecer em escândalo, bro? E o TUF é isso pra mim. Uma porta, uma coisa que mudou a minha vida. Hoje eu tenho voz. Hoje eu falo. As pessoas me ouvem. E através do meu testemunho, muitas vidas já chegam a Jesus. Esse é o meu sonho, esse é o meu ideal. No dia que isso para de acontecer, eu aposento. E assim, se você tem um sonho, se você tem um desejo, e aquilo é o desejo no teu coração, cara. Aquilo é o desejo que Deus colocou no teu coração. Se você, tipo, mora em um lugar onde ninguém te dá nada, onde você é o mais humilhado, onde você passa por vergonha o dia inteiro e você sonha em ser um médico, ser um advogado. Cara, o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, Ele opera hoje. O mesmo Deus que fez tudo o que fez na Bíblia, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele não fica velho, Ele não perde poder. Eu só vou ser campeão um dia. Todo mundo fala, ah, você é muito confiante, você é muito confiante. É claro que eu tenho que ser confiante em mim. Deus confia em mim, como é que eu não vou confiar em mim? Quando eu entro lá dentro, ninguém vai me bater. Eu não luto por mim, eu luto por Deus. Enquanto eu estiver lutando por Deus, eu vou ganhar. Enquanto eu estiver lutando por Deus, eu vou ser bem-sucedido naquilo que eu fizer. Davi nunca perdeu batalha enquanto ele estava com Deus. Enquanto eu estiver com Deus, enquanto você estiver com Deus, você vai ser instrumento dEle na terra. E essa é a ideia que eu tenho que dar para a galera. Muito legal a história do Arley Alves. Se você, por acaso, perdeu a primeira parte, vai lá no YouTube da Boas Novas. Tem lá no programa da semana passada, dia 14, a primeira parte da entrevista. A segunda parte está no YouTube também, a parte de hoje. Testemunho muito forte. Muito forte. Bom, falando de outras notícias, o ex-atleta sul-africano Oscar Pistórios foi condenado hoje há cinco anos de prisão pelo assassinato da namorada, a modelo Riva Stankham. A sentença foi dada no tribunal em Pretória, na África do Sul. Pistórios havia sido inocentado de premeditar a morte e matarem intencionalmente. Mas agora foi condenado que vai ficar cinco anos aí na prisão. Jorge Matz, estamos encerrando mais um programa. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos amanhã, se Deus assim o permitir. Se Deus quiser. Um abraço e até amanhã. Com certeza. Até amanhã. Um abraço.